foca, 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 dois, três, me dei Mega Azul! Bora atender, bora atender a mãe dela. Oi? Olha só, deixa eu te falar, a gente tá gravando aqui o programa Mega Azul, a sua filha tá dando entrevista aqui. Não, a Venecia tá bom demais, demais. É o curso! Vem pro rock! É assim mesmo que você fala com sua mãe? Vem pro rock, mãe! Vem pro rock, doiderada! Ei, gente! Olha só onde a gente está. Com bapos civis. Nós estamos com uma brincadeira aqui agora. Vocês são os reis, rainhas, o reis. Dá uma brincadeira. Bem bacana, você não vai ver não. Quem rir vai levar peteleco. Como que o Batman conheceu o homem? Como que o Batman conheceu o homem? Na boate? Na boate? Na boate. Batemóvel? Menino pro... Não. Me prodigia de nada mesmo! Conheceu o nome, bate-papo. Gente, é tortura, esse daqui só eu levo. Gente, a gente troca o braço para não se notar. Não! Hoje está vermelhinho. Hoje vamos achar o bruxo de café aqui. E amanhã? Hoje vamos começar amanhã. E amanhã? 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 Eu não entendi o que ele falou. Hoje vieram com quem? Eu vim com ela. E eu com ela? Cadê os crushes? Ah, não tem não. E o contatinho? Nada, tu só procura. Mentira! Eu acho o moreno para mim. O moreno para você? O moreno está mais fácil. Fechou, o moreno está mais fácil. A gente está procurando um crush para aquela moça ali, ó. Não, não vou dar entrevista não. Mentira! Não, qual delas duas? A branquinha. Ela gosta de moreno. Segura aqui. Eu acho que eu achei um crush para ela, mãe. Gostou? Gostei. Gostei. Mega Azul, papai. Ela pediu para não fazer perguntas indiscretas. Tá bom, não vou fazer perguntas indiscretas. Hoje a noite promete ou não? A noite não promete, eu sou comprometida. E ele? Está em casa. Coloca o boi. Coloca o boi. Esses olhos é seu mesmo? Pode ser seu. Ah, mas então bora colocar a culpa na bebida mesmo. Dá uma palinha aqui pra gente. Coloca a culpa na bebida que é mais fácil. A culpa é na bebida. Mistura eu e você e ela é recaída. Quebra a promessa e de novo a gente fica. A gente fica. A culpa é na bebida. Oi, 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 oi. E o meu peito se olhar. E o olho no cheiro é mais pra cá. Meu bem, o meu está bem pra cá. Oi, 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 oi. E o seu jeito de vaciar o corpo inteiro. E o meu coração bateu. E de graça não me apaixonou.